Boa tarde gente, estamos com o carro agora carburado, fazendo uma boa descarbonização, usando novamente esse produto e fazendo uma descarbonização com o fluido. Aqui na Honey Car Auto Service Mecânica em Santo André, Rua José D'Ângelo 258, Jardim Ocara ou Jardim Mopastor, Santo André. Foi um carro de injeção eletrônica, agora é um Uno ELX carburado, ele é quatro cilindros, oito válvulas. Ele estava ruim para pegar e também o segundo estágio do carburador desse carro é normal engripar. E nós conseguimos desengripar ele passando esse produto aqui, ele desengripou facilmente. E agora estamos na marcha lenta fazendo a dosagem do líquido, fazendo a descarbonização via purguer. Tirando toda a sujeira que vai, que sai de dentro do motor, pelo anti-chama, que ele passa pelo anti-chama e vem e entra dentro da cúpula, onde vai o filtro de ar, tá? Então ele fica tudo sujo dentro do carburador, entrando também o óleo, que acaba encrustando junto com o combustível e perdendo a performance do motor. Esse produto e esse produto, os dois aliados, fazem descarbonizar e desmanchar toda essa sujeira que fica dentro do carburador ou também da injeção. No caso aqui é o carburado, ele limpa toda a câmera, limpa o carburador e limpa a câmera também. Onde até a marcha lenta do carro já está mais estável, não foi mexido nada, não tem ferramenta nenhuma aqui. Não regulamos nada, 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 só passamos o produto e o carro já melhorou praticamente aí uns 80%. Agora nós estamos passando, começando a abrir cada vez mais, a depressão aqui está melhorando. Antes estava perto, um pouquinho perto de 17%, agora está aumentando, olha lá, praticamente está aumentando, chegou no verde. E vamos ver qual vai ser o resultado. Olinho, dá partida. E vamos ver qual vai ser o resultado. Olha, gente, acabamos de testar o carro, o Ninho 1000 ELX carburado. A performance do veículo ficou ótima. Ainda precisamos dar mais um talentinho, dar uma limpada, mas ficou, já melhorou 100%. Já o cliente, o que o cliente achou, hein Paulinho? Eu percebi que o carro já deu uma arrancada melhor, como se ele tivesse ganho mais força, como se ele tivesse ganho uma potência a mais. E o barulho que o motor fazia, ele ficou mais suave também com a limpeza. Excelente produto, gostei mesmo. Ótimo, Paulinho, legal. Também gostei e estamos aí. Estamos aqui na rua José D'Ângelo 258, Jardim Boupastor ou Jardim ou Cara, Honey Car Auto Service Mecânica, ok? Gente, o WhatsApp é 983 26 52 65, ok?